rapaziada pra ajudar muito meu corre e ajudar o corre do mano também tá ligado tipo assim é um bagulho uma mão que lava a outra tá ligado mano vocês vão tá fortalecendo muito se você só clicar no link da descrição comentar vim pelo charles tá ligado faz essa mão pra gente aí rapaziada vai custar nada pra vocês acho que uns 10 segundos máximo de tempo vai no primeiro link da descrição ali comenta vim pelo charles santos beleza valeu família salve salve rapaziadinha tudo certo com vocês se liga só que fala charles santos primeira coisa que eu pedi primeira mesmo 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 é que vocês ativem as notificações tá ligado tipo assim já tá ativada e não tá recebendo desativa depois ativa novamente tá ligado no mesmo instante ali para poder receber porque meus inscritos não estão recebendo as notificações então faça isso por favor beleza rapaziada vídeo de hoje relacionado a mc lan tá ligado que ele atacou em sigo e pegou e falou um pouco ali que ele é o cara mala para você que várias paradas eu vou trazer também o mc que tá ligado trazendo um pouco aí de histórias que ele trabalhava lá na chapa nos bagulho assim que eu achei bem interessante bem legal para trazer para vocês mas antes eu pedi para você que está assistindo deixar o like esse vídeo e não se esquece da parada da notificação é muito importante a e outra eu tenho a parada do meu canal né rapaziadinha canal 2 ali que eu tô lançando vários bagulho mano esse canal 2 aí então que eu vou pedir para você vai lá no primeiro link da descrição e se inscreve no canal que é importante para caramba tá ligado rapaziada vai estar fortalecendo muito meu corre então faz essa por nós vou colocar aqui para vocês mais mano que eu contando umas histórias aí de como era trabalhar na chapa e pá então só pega a visão mano eu já tranpei numa pizzaria e numa lanchonete mas você fazer a pizza ou você entregava as pizzas parça eu fazia esfirra não fazia a mano é o pior tempo do mundo pior por quê nossa é sofrido demais mano depois tem que lavar os baldes de recheio parça nossa essa é a pior parte aí eu tranpei depois numa lanchonete também que é foda mano ficar na chapa é foda parça eu te entendo mano eu te entendo 3 anos no mcdonalds meu parceiro parça eu tranpei não era o mcdonalds mas era logo uma lanchonete de não de quebrada só que fim de ano na praia na estrada e os bico nem tem respeito depois que eu tranpei nesse bagulho parça tem o maior respeito mano sem maldade você tá tá bem zão né educação né com quem trabalha caralho parça eu vou lá com meu bagulho já limpo tudo também já jogo já adianto trampo mano mas é porque os caras te tratavam mal mano os cara é mó cuzão parça às vezes a pessoa é a mesma posição que você mano todo mundo é pobre ali tá ligado e só porque a pessoa tá comprando tá ligado e você tá trabalhando a pessoa se sente no direito de achar que é maior que você deixar sujado para você é mano tá ligado mano te tratar e falar mano teve uma vez que uma mulher lá ficou gritando pra caralho lá parça tá ligado e nós tipo mano pra que isso mano você só queria um pouquinho mais de queijo você pediu né mas uma coisa que eu morro de medo que às vezes a eu tô com um grupo de amigo aí o grupo de amigo reclama ah tá demorando eu falo mano reclama eu morro de medo dos caras passar o pau cuspir os jogavam no chão jogava o pau no chão aí eu sabia o dóli tá ligado o moleque tá ligado o cara era uma coisa que eu falava pra caralho parça então quer ser melhor que nós ou bosta do caralho agora se o mano chega da hora tinha um mano que chegava mó da hora falava é o bagulho que eu trampava era portuga o nome aí o nome do lanche maior lá era x tudo parça só que o mano chegava e falava eu quero x portuga monstro tá ligado e como você não vai fazer essa parada é não eu falava fazia um bagulho monstrão mesmo para ele parça tinha dois hambúrguer que colocava quatro foda-se manda na mão da hora da hora da hora é tipo é a mesma fita mano pessoa que tá trampando ali é a mesma fita que você parça depois que ela tirar o uniforme tá ligado é a mesma fita é ó fica a dica pra você não menospreze o tá ligado vai fazer só que ele vai comer na pala só vou contar uma história aqui também sofri ali com meu parceiro tá ligado mano nós foi no burger king tá ligado parça não sei o que aconteceu a mina não foi com a minha cara parça eu acho aí só fez nosso lanche parça tô comendo parça tô com maior fome mano fui pra santos procurar emprego que ainda pra grande vai pra santos tá ligado é mó jet de busão parça mó calor da porra tô como parça quebrando meu lanche comendo pra caralho aí o luquinha vai morder assim olha no vidro assim ó logo a mina rachando o bico parça não tava comendo a milhão eu já tava quebrando até o dele se pá aí ele aí parça não olha agora não a mina logo tá rindo de nós tá ligado aí eu acho que sei lá deve tá indo de outra coisa tá ligado é o lanche tava da hora a falei mano é esse seu jeito aí você quer ficar tirando fotinha pausa do bico tá rindo de nós parça ele não é não parça os caras o nosso lanche não vou fazer o seguinte fazer pisar a consciência dos caras vou chegar lá e falar aí rapaziada estava mil graus mesmo agradece lá cheguei lá aí da hora o lanche agradece mesmo a mina nossa o meu lanche foi embora tristão fala aí aí não faz isso mano que o cara acabou de falar que fazia agora não faz eu não fui cruzão exatamente tá ligado e ela fez isso que o meu lanche era meus únicos 30 real tio e eu comi bagulho zoado mas mano o que não mata é anticorpos cara fora tava da hora deixou mais salgadinho essa experiência de de zoar lanche eu nunca tive então é isso que eu ia te perguntar cara cara trabalhou três anos no mac você nunca passou o ovo não é que no mac já é rapidão né parça é então primeiro a cozinha é aberta já e outra não dá eu sou mano eu sou respeitosas mas eu falei mano eu vou fazer o bagulho não vai dar bosta o cara vai entrar para me quebrar vai o gordão filha da puta então teve um cara que não foi bater nele porque foi assim ó o moleque tava servindo a batata e o moleque novo na batata sabadão estralando ele deixou faltar a batata aí travou tudo né mano que porra que lanche que os caras comprar batata aí travou tudo aí o moleque mano o cara devia ter uns 30 anos e os moleque trampou no mac 16 18 anos olha grudou mano na batata a batata sempre que tava bem perto do balcão fio ver gerente né puxou o bagulho da chapa já foi para cima já arregaçar mas é mas é mas é mas tinha tudo 16 anos aí eu aumento empresa mas não vai ser aí ele ficou em choque mas é que é o que eu te falei parceiro o mano tá comprando ali tá achando que tá posição bem maior que você tá ligado mano o bagulho feio isso mano tem que ter respeito né não mano acho da hora os caras que tipo assim vieram de baixo cresceram tá ligado o igão ali o próprio cairo tá ligado que eu sou muito fã desse cara lá mano papo reto eu escuto todo dia as músicas dele mano de verdade sem maldade mas enfim vamos seguir agora para o conteúdo agora que é do domicilã né eu vou colocar aqui para vocês verem mais ou menos o que eu me ensino falou hoje de madrugada me marcaram tá ligando uma música da ricard aí vamos que aqui eu e a ricard estamos juntos perguntando se a gente ia lançar e a resposta é eu acho que não vamos lançar mais porque tem um dos moleques da ricard é que é mala para caralho tá ligado tipo chamei ele fui trocar uma ideia com ele no direct para o moleque com mala não responde ninguém sei lá qualquer fita dele sempre que me troba também mal troca ideia tá um tal de igu então por causa desse molecão aí que é mala para caralho não sei de onde ele veio não sei se é maloqueiro não sei se ele é favelado mas tipo da favela que eu vim a primeira coisa que eu aprendi é até humildade respeito tá ligado reciprocidade tá ligado caráter então pela falta de humildade do molecão aí acho que vai ter mais essa música não é nóis mas respeito desse moleque pra caralho tá ligado Dereck de Fidelis o Jess Santiago trouxe moleque aqui em casa fomos baseados juntos tá ligado lá na sala e foi antes do sucesso ainda então só esse molecão aí esse tal de igu aí nada contra ele mas bom rapaziada depois em quem conhece assim tempo sabe que o igu é meio que é tão pá mas eu não sei mas não sei tá ligado tipo assim talvez ele não ele tenha deixado cara no vácuo que eu não tenha visto talvez ele não queria fazer o fit então mano é bem relativo tá ligado rapaziada então eu não sei muito bem não tem como concluir só os cara mesmo para falar tá ligado eu queria saber a opinião de vocês tá ligado deixa nos comentários a opinião de vocês em relação a todos esses parados beleza rapaziada então é isso e se você viu esse vídeo gostou deixa aquele like se inscreve no canal que é muito importante né rapaziada você não vou deixar de escrever no canal né rapaziada você é uma vacilação isso aí se inscreve no canal que é muito importante ativa as notificações né lembra esse bagulho aí porque senão tá me deixando a mão e não esquece de compartilhar esse vídeo pra todo mundo beleza rapaziada é nós até a próxima Obrigado.